Bem-vindos à nossa casa. Vocês irão conhecer agora parte da nossa trajetória, do nosso amadurecimento institucional e dos nossos resultados, frutos de mais de uma década de trabalho. E ninguém melhor do que o nosso fundador, professor Hércules Pereira, para as boas-vindas. Sejam bem-vindos à nossa instituição. É um imenso prazer poder recebê-los nesse momento tão importante para a nossa vida institucional. Infelizmente, por conta da mudança da legislação, nossa visita ou essa avaliação será online. Nada mudará. Nós estamos aqui à disposição de vocês e convido vocês a conhecerem um pouco da nossa instituição nesse momento. Entrem na nossa casa e desfrutem. Possuímos vários ambientes destinados a atender nossos estudantes. Esse é o primeiro espaço de acolhimento. Acreditamos que quanto mais próximos estivermos, nossos objetivos serão atingidos. Secretaria-Geral é a responsável pelo controle, verificação, registro, guarda da documentação e de toda a vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso até a conclusão e a expedição do seu diploma. Os espaços de convivência e alimentação possibilitam o bem-estar dos estudantes e professores. Possuímos também espaços verdes na instituição, que por serem ambientes ajardinados, inspiram tranquilidade e concentração para a prática de estudos. Nossa quadra poliesportiva possibilita as práticas esportivas e recreativas. O projeto da Escola Clínica, onde atualmente realizamos o atendimento aos discentes com o Serviço de Orientação e Apoio Educacional, o SOAP, será o espaço de apoio aos cursos na área de saúde. O Centro de Cidadania e Acesso à Justiça, juíza doutora Thelma Fraga, tem sua relevância não só acadêmica, mas também social. Para tanto, agrega atividades que ajudam a estabelecer a aproximação necessária entre a instituição e a comunidade. O ambiente é onde funciona também o núcleo de práticas jurídicas do curso de Direito. A Comissão Própria de Avaliação, a CPA, é o espaço onde são coordenados e articulados os processos de autoavaliação, fornecendo dados para o desenvolvimento institucional. É o espaço responsável para a construção, revisão e atualização do processo pedagógico. Esta é a sala de professores de tempo integral. A Comissão Própria de Avaliação, O estágio supervisionado é uma prática curricular que visa colocar os estudantes vivenciando sua futura profissão no mundo do trabalho. Ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. Laboratório de Gestão e Práticas Gerenciais Associando teoria e prática, o Laboratório de Gestão e Práticas Gerenciais estimula a ampliação das competências gerenciais e o conhecimento específico dos cursos da área de gestão. Nossas salas comportam de 15 a 60 alunos cada. São climatizadas e dotadas de aparelho de multimídia de última geração. O objetivo é garantir uma boa experiência de estudos para os alunos em um ambiente preparado para o desenvolvimento do trabalho de seus docentes e discentes. Instalações sanitárias, espaço família. Os seis andares possuem instalações sanitárias masculinas e femininas, com avaliações periódicas de limpeza e segurança, adaptados aos portadores de necessidades especiais. A instituição oferece ainda um banheiro família confraldário. Os laboratórios de informática são constantemente atualizados com os novos softwares para que os professores e alunos tenham em mãos as melhores ferramentas de ensino de cada especialidade, com retroprojetores de multimídia que atendem aulas e atividades práticas dos cursos ofertados. O Laboratório de Práticas Pedagógicas, a Brinquedoteca, é o laboratório obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia. Laboratório de Ciências Naturais. O Laboratório de Ciências Naturais tem multidisciplinaridade, fator-chave para a interação entre os conteúdos e mecanismos de aprendizagem. A Biblioteca Valdir Lima, bem como as bibliotecas online, tem por objetivo apoiarem as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de seu acervo e de seus serviços. Além do Salão de Leitura, possuímos salas de estudos individuais e de estudos coletivos. Terminais de pesquisa, acesso a portadores de necessidades especiais, além de mais de 20 mil títulos à disposição, possibilitando a pesquisa por vários usuários simultaneamente. Nosso auditório é climatizado, dotado de todos os recursos de multimídia e com capacidade de 100 pessoas. Ele é utilizado para as aulas magnas, formaturas, bem como seminários, eventos e palestras de professores convidados. Tutoria O espaço da tutoria abriga tutores que atendem, tanto presencialmente como online, os alunos de graduação. Estamos na coordenação da faculdade, onde é gerenciado todo o funcionamento acadêmico e administrativo. Esta é a sala da direção e ao lado temos as coordenações do ensino de graduação presencial e EAD. Já as coordenações dos cursos encontram-se em um mesmo espaço, porém, em compartimentos separados, onde são realizados atendimentos individuais aos estudantes. Casa de Hóspedes A Casa de Hóspedes foi montada para receber os intercambistas dos programas de mobilidade acadêmica, bem como os professores visitantes. Iremos apresentar agora nossa sede administrativa, onde realizamos todo o trabalho de planejamento institucional. No térreo encontra-se a recepção. nosso estúdio de gravação, onde contamos com toda a tecnologia necessária para a gravação de videoaulas, aulas magnas dos cursos de graduação e os programas de extensão universitária. todos os nossos andares da sede administrativa possuem banheiros feminino e masculino. Esta é a assessoria pedagógica, um espaço destinado à implantação e acompanhamento de todos os processos pedagógicos institucionais. Conhecemos agora a sala da presidência para reuniões diversas e principalmente alinhamento com o corpo diretivo. Aqui também são celebrados os contratos e convênios institucionais. Aqui fica evidente nosso comprometimento com as questões ambientais. A sala de coordenação dos polos abriga os responsáveis por captação de novos gestores e a manutenção dos polos seguindo as normas diretrizes exigidas pelo MEC. O programa de internacionalização em relações internacionais é um de nossos diferenciais. Departamento pessoal e financeiro onde tanto funcionários quanto gestores têm um atendimento personalizado. Nossas políticas financeiras são elaboradas e controladas aqui também neste local. Esse é mais um de nossos espaços de convivência que se situa no hall do auditório. Esta é a sala destinada a atender as comissões do MEC. o auditório da sede é climatizado e dotado também de toda a tecnologia necessária às reuniões administrativas do corpo diretivo e palestras de professores convidados. A sala do NDE o núcleo docente estruturante é o espaço responsável para a construção revisão e atualização do processo pedagógico. O centro de processamento de dados da instituição é responsável por armazenar e processar todos os dados institucionais. Mais uma vez, banheiros, bebedouro. Nosso estúdio complementar é também revestido de proteção acústica e estruturado para as gravações institucionais. A central de comunicação integrada é o espaço onde são criadas as campanhas publicitárias da faculdade, contemplando as mídias online e offline. Aqui também é realizado o endomarketing. possuímos também uma central de relacionamento criada pelo CADI a pedido dos alunos para o atendimento rápido e personalizado de suas demandas. Essa é a nossa copa que serve de apoio a lanches rápidos com estrutura de banheiros e bebedouros. Possuímos mais uma sala para pequenas reuniões. na direção jurídica são elaborados e analisados nossos contratos. Aqui também funciona a cobrança institucional. professores, espero que essa visita virtual ajude a comissão a entender e a conhecer um pouco do nosso trabalho. Foi um investimento muito grande, um investimento de anos, muito esforço. Eu sempre digo que uma instituição ela não é feita de pedra, ela é feita de gente e gente que possui sentimentos. Nós colocamos muito sentimento na construção da nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto